Nanda, você pensa que eu não ouvi você me chamar? A noite inteira, é, ouvi, ouvi direitinho. Você me chamou de uma estrelinha ali no céu, Francisco que me ensinou que você virou uma estrelinha. Eu me levantei, vim até aqui, fiquei olhando, olhando. E você não voltou a me chamar. Nanda, quando o dia nasce e as estrelas do céu desaparecem, onde é que você está agora, hein? Espera, Nanda. Eu vou até aí procurar por você, espera. Eu vou até aí procurar por você. 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 A man in on the shelf I saw you holding hands Standing close to someone else Now I sit all alone Wishing all my feelings gone Minha mãe! I gave my best to you What's a minute? Nothing for me to do But I've one last cry One last cry Before I leave it all behind You're talking about something? No, but... They're just talking Stop living a lie I guess I'm down They're just talking My last cry Anna! A mamãe vai estar sempre olhando por vocês É? É? E eu quero que vocês se amem sempre Sempre E não só porque vocês são irmãos É porque vocês são amigos Tá bom Ai, que bom Perfume de rosas Perfume de rosas Perfume de rosas Perfume de rosas